E se tivesse acontecido isso? Não. E se tivesse acontecido aquilo? Aliás, e se aquele personagem tivesse ficado com aquele outro personagem? Você já se pegou pensando algo assim após assistir um filme? Após assistir alguma história? Se você já se pegou, com certeza você vai curtir esse vídeo. Porque nós, meras mortais, adoramos mudar o finalzinho de filme. Aquele finalzinho que não agradou muito. Às vezes o filme foi perfeito, o começo ao fim chega no fim e estraga tudo. Então fica por aí que é disso que a gente vai falar hoje. Ah, gostaram, né? Eu sei que vocês estão curiosos para saber quais filmes que a gente selecionou para falar hoje sobre esses finais aí polêmicos que a gente deveria, ou poderia, ou gostaria, ou sonharia em tocar, né? Mas é claro, antes da gente enfrente, você que não é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele joinha super importante, que é um indicativo para o YouTube entender que você gosta de estar aqui e que você quer estar sempre antenado em tudo que a gente postar, tá? Feito tudo isso, agora sim, bora para o que interessa. É um sinal, e eu acho que você é perfeita. E Perfect Ending E já vamos começar daquele jeito. Um dos filmes mais amados e queridinhos do público LGBTQIA+, apesar de seu polêmico desfecho gerando a sensação de, poxa, bem que poderia ter tido uma continuidade. Perfect Ending não somente trouxe uma trama profunda de duas mulheres de universo oposto, se conectando lindamente de corpo e alma, como também, ou principalmente, mostrou que é possível sim, qualquer pessoa, de qualquer idade, a qualquer momento, encontrar a felicidade, pois ela existe. Talvez não exatamente onde se espera ou em quem, mas existe, e é assim, quando ela chega, ah, quando ela chega, toda a espera do mundo acaba tendo valido a pena, ou se acaba, algumas pessoas que o digam, hein? Fascinante, excitante, apaixonante, vamos relembrar juntas um pouco do filme e do porquê, mesmo após quase uma década de seu lançamento, ele segue sendo um enorme sucesso. Cintos apertados? Let's go! Rebeca, interpretada pela belíssima atriz, Bárbara Niven, é uma dona de casa madura, mãe de três filhos adultos e casada com Maison. Certa noite, em um bar, durante uma conversa despretensiosa entre amigas, com um casal de lésbica super resolvido, acaba soltando uma confissão íntima que ninguém jamais imaginaria. Prestes a se divorciar, precisamente desabafa que nunca, nunquinha, obteve total satisfação na hora H, já que sempre, a quatro paredes, somente um dos envolvidos saia beneficiado, e lógico que não ela. Eis que rola uma intervenção. Como? Sentando com ainda marido relapso, explicando com maçãs que, quando não se dá assistência, se abre para concorrência. Editadinho certeiro, né? Mas não. Nesse caso, seria jogo perdido, nem compensaria a tentativa. Então, que tal, agora, entrar em campo para ganhar? Eis que, para nossa loucura, convocam a beldade, e se estivéssemos, de fato, falando de futebol, artilheira Paris, interpretada pela atriz Jessica Clark. Uma acompanhante de luxo, mega sensual, mais nova que beca, no entanto, ultra apta, experiente o suficiente, a apresentá-la, em diversos aspectos, a sensações absolutamente inéditas e incomparáveis. Se tornando para variar, também, seu suporte na pior fase que vem enfrentando em segredo há meses. Essa é a parte que nos destrói emocionalmente. Haja coração para lidar com tudo que acontece daí em diante. As boas maneiras Filme nacional do ano de 2017, com exatas 2 horas e 16 minutos de duração, classificado como terror, mistério, barra, erótico. Pois traz como protagonista, Ana, vivida pela sensacional, Marjoristiano, uma mulher solitária, rica e grávida. Além de Clara, vivida pela bela e talentosa, Isabel Zoar. Outra mulher solitária, porém, em condições financeiras difíceis. Tudo começa quando, necessitando de alguém que a ajude durante a gestação, Ana contrata a Clara. Isso, após essa, mesmo sem intenção nenhuma, lhe passar uma ótima impressão de cara. Eis que logo as coisas tomam rumo surpreendentes, já que nitidamente há algo fora do comum no comportamento de Ana. E até aí beleza, sem choque. Mesmo porque, levando em consideração a classificação que nos alerta, já esperamos alguma situação do gênero. E descobrimos estarmos perante um clássico conto funclórico de lobisomem. E novamente, nos apegando ao óbvio, pensamos, por que não? O cinema é repleto de casais formados por humanos e seres sobrenaturais. E como previsto para nossa satisfação, ao descobrir o que está havendo com sua amada, Clara, ao invés de fugir como um unicórnio louco, procura maneiras de apoiá-la. Daí uma trama que caminhava para a perfeição. Até que, exatamente, o pior acontece. Certo, o lance do filme era babar entrar no mundo da patroa e assumir a árdua missão de ter que proteger seu filho da maldade externa e tal. Isso ficou claro. Mas cá entre nós, não é sempre que se depara com uma versão dessas da Marjorie, né? A gente contava, no mínimo, no mínimo, com uma reviravolta. Sei lá, algum beijo ressuscitador, ala branca de neve, qualquer saída digna de uma ficção fantasiosa, onde tudo é possível. Enfim, mas não rolou. Beijando Jessica Stein Sim, sim e sim, toda vez que o assunto for desfecho e os falhos, esse filme de 2001, com 1 hora e 38 minutos de duração, terá sua vaga garantida. Mas por que, Gê? Você não curte ele? Curto. Aí que tá, eu curto demais. Tanto curto que não me conformo com a finalização nada a ver. Para os que não conhecem a história ou não recordam, Jessica, interpretada pela atriz Jennifer Westfeldt, é uma mulher nova-iorquina, bem sucedida profissional e financeiramente. Mas, que por ser um tantinho exigente demais, não consegue manter-se em relacionamento nenhum. Resolvendo assim, iniciar uma sessão de fracassados em contos às cegas, em busca de sua carametade. E é quando conhece Ellen, interpretada pela atriz Rita Dursen. Uma lésbica liberal, resolvidíssima, que se encaixa assustadoramente em todos os seus pré-requisitos almejados. E diante da nova realidade, aos poucos fica registrado para a loira, e para nós também, que o problema nunca esteve nela. E sim, onde ela pisava, já que com os homens não se sentia 100% realizada. E então, é super agradável acompanhar todo esse processo de amadurecimento pessoal do personagem. Mas, de repente, tudo desanda. Desandam mesmo, sem exagero. É como se os autores originais tivessem cochilado, dando a direção para outros que decididamente não aprovam a ideia de um casal homoafetivo ficar junto. Pois, do nada, do nada mesmo, as duas começam a se desencontrar. Descobrindo, magicamente, que funcionam mais na friendzone. Jogando pelo ralo 99,9% da mensagem que o filme vinha passando. Tá achando que é exagero meu? Então, assiste e volta aqui para dizer. Não, Jéssica, eu não vou beijar você porque eu tô chateada, tá bom? E pra fechar com chave de ouro. Desobediência Desobediência Ok, ok, calma. Eu sei que aqui ninguém partiu dessa pra outra ou estourou. Felizmente, não tivemos que estocar caixinhas de lenço nem receber tapinha nas costas pra superar. Mas, se você é romântica e corrigível como eu... Se, ao acompanhar uma história de amor, torce pelo casal tal qual se tratasse das suas melhores amigas de infância, Vai, você tem que admitir, foi ultra frustrante após tudo que tiveram que sufocar por anos de distância e medo. Simplesmente ver a Ronit e a Esti, interpretadas pelas Rachel, Rachel Rayse e Rachel McAdams, nas cenas finais, apenas deixarem superentendido que em breve se reencontrariam. Qual é? Em breve quando, gente? Na nossa imaginação? Cadê a continuação do filme? Cadê o casamento longe daquela cidade de toda a opressão preconceituosa, hein? Tá, eu concordo que nem sempre podemos obter o que queremos, quando queremos. Contudo, ao se tratar de histórias gays bonitas, que verdade seja dita, ainda são tão pouco representadas como gostaríamos, bem que a gente aceitaria um refresco, né? No geral, o filme foi impecável, abordando o drama da mulher que descobriu ter perdido o pai e, por questões burocráticas, necessitou voltar a seu antigo local de nascimento, enfrentando o passado e velhos sentimentos adormecidos. As cenas e suas intensidades nem se comentam, né? Nota mil. Porém, na nossa humilde opinião, faltou sim aquele 1%. Vai que um dia, quem sabe, ele chegue, né? Não custa nada sonhar. Então, comenta aí, qual dessas produções você também mudou o final, se pudesse. Aproveita e comenta também, se você sentiu falta de algum filme aí nessa listinha, se sentiu a hora de falar essa, tá bom? No mais, sugestões, dicas, pedidas e e-mail aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo. A gente não demora. Vocês viram que a gente não tá demorando dessa vez, né? Até o próximo vídeo. Beijo, meu, beijo da Catinha. Beijo. A gente já volta. Beijo, beijo da Catinha.